Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Arinda Agostinho e hoje a gente vai fazer uma preparação de pele completinha usando a base Real Filter da Francine Elke. Bora lá? A gente já tem resenha dessa base aqui no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo, mas no dia que eu fiz a resenha eu só passei ela no rosto e não fiz preparação de pele pra gente ver a duração dela e como ela age diretamente na pele sem uma preparação. Então hoje eu vou estar fazendo uma preparação de pele completinha com várias dicas pra vocês e a gente vai usar essa base e ver como ela se comporta em uma preparação de pele completa. E pra começar essa preparação a gente vai começar hidratando o rosto, eu vou estar usando esse creme facial nutritivo da Nivea como essa base é uma base de cobertura mate, a gente precisa hidratar bem a pele antes de começar a fazer a aplicação da base porque a gente sabe, né, que base mate, ela suga toda a hidratação que tem na sua pele pra ela desempenhar melhor então é bom estar com a pele bem hidratadinha antes de começar. Vou espalhar meu hidratante aqui e já volto Pele hidratada, agora eu vou estar usando esse Blur Mágico da L'Oreal Paris, ele é pra tampar os poros, né, um primer pra disfarçar poros E como eu tenho a pele oleosa, meus poros são bem dilatadão, então eu vou passar um pouquinho dele Gente, desculpa aí os barulhos de fundo, tá? É passarinho cantando, é o ar condicionado ligado, é barulho de chuva, é tudo aqui Mas desconsiderem, tá? Presta atenção no vídeo, por favor Agora a gente vai estar fazendo a aplicação da base, eu tô aqui agitando, agitando pra caramba Porque é pra misturar os componentes da base, como ela fica parada assim, na nossa penteadeira e tal, é sempre bom estar agitando, né? Então eu vou começar a espalhar a base, não precisa passar demais, tá? A minha base, eu esqueci de falar, a minha base é na cor M01 Ó, cor M01 Se você tiver um tom de pele parecido com o meu, ela vai super servir pra você Eu costumo usar a base bege 4 da Ruby Rose, pra vocês terem um parâmetrozinho aí De qual cor é a minha pele E a número 4 também da base da Boca Rosa Então se você também usa a base número 4 da Boca Rosa, provavelmente essa base aqui, a M01, vai funcionar pra você Espalha muito, muito bem essa base, muito bem mesmo Ela dá uma super cobertura e uma película bem fina de produto Esse tipo de base é ótimo Porque não fica parecendo que você tá cheia de produto da cara, tá? Eu não gosto de passar produto demais no rosto, porque eu não gosto desse aspecto de pele cheia de produto, sabe? Me incomoda muito Então ó, vou passando aos pouquinhos, quando vai faltando eu vou trazendo mais Quando eu passo demais eu dou mais uma esticada pra outras áreas E olha o que dizer dessa base, ó Cobre muito e nem parece que eu tô usando nada assim A sensação assim na pele, o sensorial assim na pele é que eu não tô usando nada, nada mesmo Ela é muito fininha a película dela E cobre tudo, a pele fica com um aspecto natural Não fica aquela pele carregada de produto, sabe? Não faz aquela camada grossa, espessa de base na pele É muito boa mesmo Olha essa cobertura Levando em consideração que eu tenho muitas manchinhas aqui nessa área do queixo, tá? Mas mesmo assim Ela me entrega assim muita cobertura, ó E a cor assim, ó, tá certinha comigo Olha, se você julgar necessário Você pode tá fazendo, é, reaplicando mais base Onde você achar que a cobertura não ficou tão boa assim Pra mim essa cobertura aqui já tá ótima Ó, chega mais um pouquinho perto Dá pra enxergar a minha pele ainda Porque eu fiz uma camada fina Mas olha, é uma cobertura linda Que assim, quando a gente vai construindo a maquiagem Vai ficar mais bonita ainda Agora tá só com a base aplicada, ó E olhando assim, você nem diz que eu tô de base Olhando aqui pessoalmente Olha o meu espelhinho aqui Olhando aqui pessoalmente Parece que minha pele é assim Linda, perfeita E sem base nenhuma Sério, gente O efeito que essa base dá É chocante Chocante de bonito Muito natural Muito bonita Não fica aquele aspecto de produto em cima do rosto Então se você tava em dúvida aí Se você quer ou não comprar essa base Vale a pena comprar ou não Pra mim vale a pena demais Porque rende muito Além de ser linda, linda, linda Bora continuar a preparação dessa pele aqui Que no final Tenho certeza que isso aqui vai ficar perfeito Agora eu vou tá vindo fazendo o contorno da minha pele Com a paletinha da Fale Beauty A gente também já tem resenha aqui no canal Vou usar esse tomzinho aqui um pouco mais queimadinho E uma super dica, ó De contorno pra você É aplicar o contorno por cima da base Sem selar antes, tá? A base sem selar Você vem e aplica o seu contorno Porque vai ajudar na fixação Do seu contorno, tá? Ele vai fixar muito mais Porque ele tá sendo aplicado por cima De uma base cremosa, né? Tá sendo aplicado por cima De um produto cremoso Então ele vai fixar muito melhor Na sua pele Do que você aplicando Sobre a pele que já está selada Que já tem uma camada de pó por cima Eu gosto de fazer preparação de pele com pó Porque a minha pele é oleosa E porque eu uso sempre essa dica Então a duração fica perfeita Tem gente que diz Ai, não gosto de fazer preparação de pele só com pó Eu gosto de fazer com produto cremoso Porque dura mais Sim, produto cremoso dura mais dura Mas se você seguir essa diquinha aqui De aplicar o seu contorno Aplicar todos os produtos antes de selar a pele Sua pele também vai durar horrores Eu digo isso por experiência própria Fiz o meu contorno Não quis fazer ele muito marcado Fiz ele mais levinho E agora eu vou aplicar o blush Esse blush aqui é o da Miss Larry Ele é na cor 2, tá? Ele é um blush assim Meio apessegado Acho lindo esse tipo de cor Vou estar aplicando aqui Com esse pincelzinho mais fofinho Pequeno Ele é o de contornar e iluminar O A29 da Macrylan Ó, pra aplicar blush a mesma coisa Não sela a pele Aplica direto Na pele sem selar Porque isso também vai aumentar a durabilidade do seu blush E junta esse blush com o contorno Sempre subindo Eu gosto de dar um piquezinho de blush aqui no nariz também, ó Pra deixar o nariz assim bem Vermelhinho assim, queimadinho de sol Eu amo Agora vamos de iluminador Esse aqui é o iluminador mais perfeito Da vida, do mundo, do universo Que é o Glam Highlighter da Uni Makeup Gente Perfeito, perfeito Olha, eu vou pegar esse aqui de baixo Que é um bem douradinho Ó, como você pode ver tem 4 cores Você pode usar tanto as 4 cores isoladas Como você pode misturar todas Ou pode pegar uma, duas cores E olha o choque Olha O choque disso aqui, gente Não, lindo, lindo, lindo Se não for pra brilhar Eu nem vou Olha que coisa mais perfeita Olha esse brilho espelhado Gente, isso aqui é lindo demais Vou continuar aqui me banhando de iluminador E já volto Já passei meu iluminador Dei um piquezinho aqui no nariz Aqui em cima do arco do cupido E aqui no topo do nariz também Então bora lá Sela essa pele Eu vou estar selando com o meu pozinho de sempre Meu pozinho banana da Ruby Rose Pra fazer sua pele durar muito Durar horrores Ó, tem que fazer uma selagem muito boa Então você pega pó aqui E vem aplicando, ó Com batidinhas aqui Ó, tá vendo? Vai batendo Como se você estivesse espalhando a base Eu não passei corretivo aqui Pra fazer iluminação Mas você pode estar passando aí se você quiser Eu não gosto muito de usar corretivo Pra fazer iluminação Mas é coisa minha mesmo Porque eu acho que só de passar aqui O pozinho aqui na área dos olhos Já dá assim uma iluminada boa Passa no bigodinho E vai subindo Pra lateral do nariz E sempre assim, ó Dando batidinhas Empurrando esse pó pra dentro da pele Queixinho E aqui, ó Na lateralzinha aqui Pra efetivar o contorno Tá, vou deixar a minha pele cozinhando aqui Um tempinho E já volto pra gente varrer a pele Vou pegar meu pó compacto agora Pra varrer o pó banana Esse aqui é o Fuse Mood Na cor MC60 Pegar uma Pincel bem gordinho, ó Pra varrer Todo esse excesso de pó Que ficou aqui no nosso rosto Pronto, minha pele já tá varridinha E outra dica super legal pra você É que depois que você terminar de selar a sua pele Você voltar com o contorno E voltar com o blush E com o iluminador Pra dar uma reforçada neles Pra eles ficarem bem mais bonitos E bem mais vivos Já que depois que a gente passa o pó E varre o rosto Acaba meio que se perdendo um pouquinho Do contorno Do blush E do iluminador também Aí eu vou voltar com aquele pincel gordinho Que eu passei o blush, ó Dá só uma reforçadinha de leve Vou voltar no blush também, ó Tirar o excesso E reforçar um pouquinho aqui Pra ficar bem bonita A nossa preparação de pele Agora eu vou vir com a bruma Essa é a bruma fixadora mate Da Ruby Rose Da linha Ruby Skin, ó Dá uma agitadinha Pra misturar os componentes E bora tomar banho de bruma Aplica a bruma sem pena, tá? Porque isso vai fazer durar muito A sua maquiagem A bruma, ela fixa Todos esses produtos em pó No seu rosto E faz eles ficarem grudados Assim mesmo no seu rosto Pra não sair por nada E faz a sua maquiagem durar muito mais Agora eu vou deixar secar E é importante você não fazer muitas As expressões faciais aqui nesse momento Que você tá secando a bruma Porque se você ficar fazendo muitas expressões Vai criar vincos assim Tipo assim Nos olhos, na boca Enfim Então eu vou ficar aqui quietinha Esperando minha bruma secar Minha pele já secou Tá linda, linda, olha Tá uma pele bem viciosa Não tá mate Aquele mate seco Feio E eu vou voltar com o meu iluminador Porque eu não sou besta Nem nada Ó Vou voltar com o meu iluminador Reaplicando Porque por cima da bruma Ele fixa muito mais E bora brilhar, minha filha Gente, e é isso Nossa pele já tá pronta, ó Tá muito bonita Essa base faz toda a diferença Nessa preparação Aqui, pessoalmente Tá muito, muito mais linda Do que vocês estão vendo aí Sério Vocês têm noção Quanto tá bonita Essa pele Muito viciosa Não tá aquela cara De que a gente passou Todos esses produtos Que a gente passou, não Sério Tá muito bonita Pessoalmente ela fica Mais perfeita ainda O celular, assim Não consegue captar, assim Tanto que fica bonita E natural Essa pele Vou terminar aqui Minha maquiagem, né Ainda vou fazer sobrancelhas Passar alguma coisinha Aqui nesse olho Aplicar um cílio Passar um batom E já volto Pra dar as considerações finais A respeito dessa base E de como essa preparação De pele ficou legal Com essa base Então é isso, meninas Olha, tô aqui com a minha pele Completamente finalizada Tá bem bonito O acabamento dela Bem vicioso E essa base Apesar de ela ser Cobertura mate Ela não fica, assim Aquela textura mate Seca, ressecada Na pele Olha que eu tenho A pele super oleosa E fica linda A textura Não marca, assim Tipo, poros Não marca linhas finas Essa base Fica perfeita na pele E ela preparada, assim Completamente, assim Feita, né Com a pele feita Fica mais bonita ainda Eu terminei minha maquiagem Aqui E gente Vocês não tem noção De como essa maquiagem Tá linda pessoalmente De como essa pele Tá bonita O iluminador Dá todo um destaque Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like aí Deixa comentário De vídeos que você quer ver Que eu gravo aqui Um super beijo E até o próximo glow up Tchau 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 Tchau